Música Novamente com o quadro E aí, doutor, o quadro que é específico para você telespectadora e telespectador está interagindo com os profissionais disponíveis no programa de saúde. E novamente aqui com a missão de estar respondendo mais um questionamento, doutor Waldemar Katayama, que é oftalmologista e faz parte do corpo clínico lá do CIOF. E doutor, sem mais delongas, já temos uma pergunta extremamente interessante e eu tenho certeza que vai ajudar muita gente também. Mas teve a corajosa que perguntou, tem sempre a corajosa, né? Ó, a Deise Araújo pergunta o seguinte, qual é a forma adequada de fazer a higiene dos olhos? E aí, doutor? Perfeito. Deise, é uma pergunta bastante importante, porque a higiene dos olhos é muito menosprezada. As pessoas não costumam cuidar muito bem. Lava o rosto, lava o cabelo, mas a região dos olhos, normalmente as pessoas não cuidam bem. Só tira aquela secreçãozinha ou faz aquela lavagenzinha de manhã ou na hora do banho, muito simples. Bom, em regra, a gente tem que lembrar de uma coisa muito importante. A pálpebra é muito sensível, ela é muito delicada. Então, a pele dessa região dos nossos olhos precisa ser manipulada com muito carinho sempre. Nada de fazer limpezas esfregando pano, lenço, toalha. Sempre fazer pequenos movimentos suaves com os dedos, quando você for fazer uma lavagenzinha com um champuzinho de neném, ou um sabonete neutro que você pode usar para tirar aquela oleosidade, um pouquinho daquela maquiagem mais grossa. É muito interessante lembrar que as mulheres usam bastante maquiagem. Como você é mulher, eu acredito que essa pergunta, então, tenha até uma importância secundária. De acordo com a maneira como você fizer essa limpeza da sua pálpebra, principalmente quando você estiver maquiada, se você ficar manipulando, esfregando para tirar a maquiagem usando lenço, papel, é muito frequente começar a aparecer ruga, pé de galinha e olheira. Então, de acordo com a maneira como a pessoa faz essa limpeza, pode começar a ficar com o olho cada vez mais seio, mais envelhecido, depois precisar até de botox, de aplástico, enfim, isso eu já vi acontecer em algumas pessoas. Agora, para aquela pessoa do dia a dia, aquela limpeza normal, quer dizer, você acordou de manhã, como é que você vai fazer a limpeza? Muito simples, é só a parte externa. Fazer a lavagenzinha com sabonetezinho neutro, ou um chapuzinho de bebê, só que na pele da pálpebra, com movimentos muito suaves, e jogar uma aguinha só na pele. E para secar, nada de esfregar, é só pegar a toalha e fazer pequenos movimentos de toque, dessa forma. Nunca jogar água dentro dos olhos, isso é um erro muito frequente, as pessoas às vezes lavam os olhos, ou quando acorda de manhã, ou então quando está no banho, joga água lá dentro mesmo, não pode, é errado, o melhor é usar colírio lubrificante se você sentir esse tipo de necessidade. Mas, essa pergunta sua também, talvez você esteja fazendo por causa de uma doença muito frequente, que é a blefarite. O que é blefarite? É uma inflamação da bordinha das pálpebras, que pode dar em algumas pessoas uma caspinha, tem pessoas que só sentem uma coceirinha chata, ou uma coceirinha aqui no canto, e o médico oftalmologista acaba pedindo para a pessoa fazer uma limpeza. Essa limpeza é feita ou com shampoo de neném diluído, para não arder muitos olhos, ou alguns produtos de limpeza que o seu oftalmologista pode indicar. Então, eu vou mostrar, fazer um zoom, como é que faz essa limpezinha aqui com cotonete, e você vai fazer uma limpezinha bem na linha d'água, onde normalmente as mulheres passam lápis, fazer um movimento suave com um shampoozinho de neném, usando cotonete. Depois você pode usar o lado seco para remover esse shampoozinho, para não ficar dentro de muitos olhos. E na pálpebra superior, você pode colocar o cotonete de lado, fechar os dois olhos e colocar o cotonetezinho bem na bordinha da pálpebra, e fazer um carinho na região dos cílios. Fazer esse movimentozinho também. Isso completa já a limpeza. Espero ter respondido a sua questão. Ô, Deise, eu acho que está mais do que respondido, né? Foi uma verdadeira aula de higiene dos olhos. Doutor, muito obrigado por estar participando aqui conosco e elucidando esse questionamento. E para você, telespectador, que gostaria de interagir com o doutor Valdemar, ou qualquer outro profissional disponível no programa Mais Saúde, mande uma mensagem para a gente no WhatsApp pelo 999173007. Obrigado. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.